Logo aos quatro minutos de jogo, o Remo foi para cima com o Charles, que mandou um chutaço e por pouco não abriu o placar. Mas cinco minutos depois, em cobrança de escanteio, Alemão, de cabeça, fez Remo 1 a 0. O Vila Nova marcou também de escanteio. Azar a gasolina não tirou e Tales deixou tudo igual. A virada dos goianos veio aos 36 minutos. William Formiga cruzou rasteiro, Fredson desviou e Tales, de primeira, marcou. Vila Nova, 2 a 1. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Tigre marcou o terceiro em bela cobrança de falta de Alain Mineiro, sem chances para o goleiro Vinícius. 3 a 1. No segundo tempo, Pablo viu Renan, que mandou por cobertura no gol azulino. Vila Nova, 4 a 1. O Remo até que tentou o segundo com o Lucas Siqueira, que cruzou na área. A bola passou por Heron e Eduardo Ramos, mas nenhum finalizou. E aos 25 do segundo tempo, Pablo chutou de fora da área e Renan desviou para o gol. Fim de jogo no estádio Oba. Vila Nova, 5, Remo 1. Gostaríamos de ter chego nesse jogo numa condição melhor. Nós tivemos a perda de 13 jogadores. Qualquer grupo sente bastante isso. Isso repercutiu muito dentro do campo. Remo e Vila Nova voltam a se enfrentar no Mangueirão, sábado, agora às 5 da tarde. Vila Nova pode perder até por três gols de diferença, que se torna o campeão da Série C. A gente volta a conversar com o Ivo sobre essa goleada inesperada. Olha, ninguém esperava uma goleada de 5 a 1 numa quase decisão semifinal do nosso grupo na Série C. Eu não quero desanimar ninguém, é evidente, mas o bom senso manda dizer que é uma tarefa quase impossível. Até brinquei no comentário anterior, dizendo que devia ser pedida proteção para todos os santos, Nossa Senhora de Nazaré, tentar um milagre a favor do Clube do Remo. Eu, eu tenho certeza que se o Remo fizer esse milagre, vão gozar na minha cara, mas eu fico feliz. Eu não quero acertar meu prognóstico quando esse prognóstico possa prejudicar o futebol para esse. Agora, todo mundo sabe, o dirigente do Remo sabe, que é uma missão dificílima. Ainda que o Clube do Remo possa estar no próximo sábado, como deverá estar, com a sua força máxima. Mesmo assim, há limitações e dificuldades para obter uma recuperação tão drástica. Mas o tempo é o senhor da razão, vamos ver o que o Clube do Remo consegue fazer no próximo sábado, talvez até surpreendendo a gente de maneira totalmente inesperada. Márcio.